Mais um especial de fim de ano Essa maquiagem que eu vou fazer É pra ser usada no... Pode ser usada no Natal É uma maquiagem com lilás e com roxo E tem um pouquinho de glitter É... Eu vou tentar fazer os vídeos mais rápidos Pra ficar... Pra ficar mais rápido, né? Pra ficar mais curto, vamos dizer assim Eu vou usar esse pincel mais largo Eu vou pegar meu estojo da Macrylan De 120 cores Eu vou começar... Eu vou usar esse como base Depois eu vou usar esse roxo E vou usar esse tom de cor de rosa Pra iluminar as sombras Eu vou tirar uma foto do estojo E aí eu marco as sombras que eu usei Eu vou pegar esse primeiro lilás bem clarinho E vou passar em toda a minha pálpebra móvel Só na pálpebra móvel Aí eu vou pegar meu pincel de esfumar Eu vou limpar o pincel Porque eu esfumei com ele Que é gordinho E vou dar uma esfumada Pra ficar bem claro Pra não ficar tão forte Agora eu vou pegar esse mesmo pincel E vou pegar o roxo E vou passar ele aqui No canto exterior do olho E vou subir pro meio Aqui na linha do côncavo Esfumando bem Esfumando pra cima Eu vou trazer esse roxo Na realidade eu vou passar ele até Quase no cantinho aqui Misturando com lilás 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 Aí eu vou pegar um pincel Esse pincel da Belize E vou pegar aquele É um rosa É um rosa com bege E vou passar embaixo da sobrancelha Iluminar toda a sobrancelha Desde o começo até o fim da sobrancelha Aí eu vou pegar o mesmo tom Que eu iluminei a sobrancelha E vou passar aqui Nessa parte dos olhos Aqui No cantinho interno do olho Aí eu vou pegar o mesmo Vou pegar meu lápis de delineada Vult É uma maquiagem bem simples E vou fazer um delineado Bem firminho E vou pegar o mesmo Vou puxar um leve gatinho Gente, eu peço desculpa Eu nunca fui boa de fazer Nunca fui boa de fazer delineado Aí como é um olho bem marcado A Camila Coelho passa um lápis preto Eu vou optar por usar O cajal da Anaconda O número 1 É um lápis, só que ele é mais Cremoso, vou passar ele em toda A minha linha d'água Aí eu vou pegar Um pincel Chanfrado E vou pegar o mesmo roxo que eu usei aqui E vou passar Rente aos cílios Misturando com o preto Um pincel Agora eu vou usar, assim que eu achar, minha máscara para cílios. Para finalizar essa make, eu vou pegar o mesmo pincel que eu apliquei, esse de aplicar sombras, e vou passar glitter, só na parte interna dos olhos, é um glitter transparente, eu vou passar sem cola mesmo, porque eu estou sem cola, gente. Glitter se aplica com leves batidinhas, é um glitter em color. Agora, na bochecha, eu vou usar um blush rosa, de um estojo velho que eu tenho, que eu nem sei esse aqui, eu vou usar esse aqui, é aquele cor de rosa boneca Barbie, vamos se dizendo assim, aí eu vou vir com o meu pó da Dazolos Translucido, que é aquele que é quase branco, para dar uma iluminada. Pronto. A make está pronta, é uma make para o Natal, se você não quiser um olho dramático, você pode optar por não usar o lápis preto, eu gosto do lápis preto, eu usei batom boca, que é esse tom de cor de rosa, é mate, é da Riscote, muito bom esse batom, e aí eu passei esse gloss que eu tinha, por cima, gloss de um real, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. É mais uma opção de maquiagem para o Natal, você pode usar com uma roupa branca, com uma roupa lilás, com uma roupa preta. Hoje em dia, assim, a maquiagem não se combina muito mais com a roupa, antigamente se combinava mais. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau! Tchau! Tchau!